Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o céu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Estou buscando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente Mais resistente A perda ensina A gente aprende A perda em Deus Mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas histórias vão mudar Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de chorar Os momentos tristes para trás vão ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende E a ser de Deus A ser de Deus A ser de Deus Você vai segurar O seu lindo presente Sônia A ser de Deus Sim Vá! 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 Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver Mais que a imaginação Muito mais pro tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol agirá Sob o azul deste céu Nos mantém nesse rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios Que convite do silêncio exibir Em cada lugar Guardem sem ter porquê Nem por razão Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprende bem Vendo os meus Será abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor O Senhor será abençoado Porque o Senhor já derramou o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Explicação